Esse é meu rio Um projeto muito interessante Projeto Mandala Dr. Tércio Rocha conversou com a gente Diretamente do Hotel Copacabana Praia Hotel, onde funciona esse projeto O que é esse projeto? Vocês vão ver agora Esse é meu rio Bom, nessa noite aprazível aqui diretamente do Hotel Copacabana Praia Hotel Posto 6 Ipanema, estamos conversando com o Dr. Tércio Rocha que é uma sumidade endocrinologista que tem um projeto novo, gente em Copacabana Alô pessoas mais 60 É um clube, é um bem estar É viver bem, é se alimentar bem É ser paparicado É passear, é viajar É conhecer o Rio de Janeiro Estou certo ou estou errado? Absolutamente certo O que é o Mandala, esse projeto? Eu sei que é a palavra Mandala Mas Mandala em Copacabana, eu nunca ouvi falar nisso A Mandala é a roda da vida E a Copacabana é o melhor lugar pra deixar a roda girar porque tem tudo Então é uma grande alegria pras pessoas 60 a mais, 70 a mais 80 a mais, 90 a mais viverem num hotel como Copacabana na Praia Hotel Super confortável numa suíte totalmente exclusiva onde a privacidade dele está totalmente mantida e tendo direito a uma segunda adolescência O que é isso? São seis refeições por dia preparadas por um chefe que é o Brambini seu quarto com serviços 24 horas você com serviços recreacionais mentais e toda uma assistência à saúde de cuidados que as pessoas 60 a mais possam vir a necessitar como médicos, enfermeiros nutricionistas, fonaudiólogos psicólogos, fisioterapeutas Então o Mandala é uma grande alegria a 240 metros da areia do Arpoador e a 160 metros da areia do Posto 6 do lado do Cassino Atlântico O que você quer de melhor para quando você já despachou os filhos e já está tranquilo na sua vida Então venha viver conosco Esse é o nosso convite Vem conhecer as nossas instalações Vem aqui pro Copacabana Praia Hotel pra você ver o que é conforto E venha conhecer o nosso projeto Mandala pra você saber o que é ser feliz 60 a mais Eu acho que eu vou me candidatar e vou mudar pra aqui amanhã porque estou me sentindo tão bem aqui essa noite, tarde e noite com esse visual trabalhando mas eu acho que é prazeroso poder usufruir de todas essas tarefas todas essas categorias em volta de você é um luxo, mas não é luxo é uma comodidade seria mais uma comodidade e você pode escolher o tamanho do quarto são todos iguais? Você pode escolher o tamanho do quarto de acordo com a sua verba então os quartos variam de 16 metros quadrados a 27 metros quadrados em várias posições mas você vai ter sempre um serviço de primeira umas refeições maravilhosas preparadas pra você e muitos, muitos amigos pra jogar com você, passear com você fazer a sua vida ter sentido ter felicidade, ter alegria, ter emoção isso é o que a gente quer da vida Agora doutor, o atendimento médico, saúde, faz parte? Faz parte, cada um vem pra cá com o seu plano de saúde mas nós temos uma equipe cujo chefe é um cardiologista, UTIsta temos enfermagem o tempo todo fisioterapia de primeira fonaudiólogo, terapeuta, psicólogo o que você precisar pra ser feliz você encontra aqui mas o melhor, você está dentro do Rio de Janeiro você está no melhor do Rio de Janeiro e você pode testemunhar aqui, uma noite dessas e você num clima totalmente aprazível feliz e ainda tendo excelentes companhias com você Agora é apto também pra casais? Você pode vir com a sua irmã com seu amigo, com a sua amiga casado, com filhos do jeito que você quiser inclusive trazendo seu pet nós temos quartos especiais pra você trazer o seu gato o seu cachorro quem você quiser aqui é um hotel de amigos aqui é um hotel que agrega não é um hotel que exclui vem morar conosco você está no Copacabana Praia Hotel o melhor lugar pra se viver é o Mandala Senior Living eu, Tércio Rocha, te espero aqui Agora, alguém com 60 anos pode trazer um gato de 18? Com certeza pode e deve, né? procurar o gato de 18 que encontrar inclusive um angorá legítimo Bom, você tem toda a liberdade que você mora é a sua casa, né? não tem hora pra voltar pra sair, nada porque às vezes um lugar especial tem que chegar a tal hora não tem limite de horário de nada, né? Nada a gente gosta de dançar à noite, tem tudo, né? Liberdade total você tem um hotel aberto e seguro 24 horas por dia em Copacabana um dos mais tradicionais e mais agradáveis hotéis do Rio de Janeiro nós te esperamos aqui pra desfrutarmos disso juntos Bom ainda tem quantas vagas? Olha nós temos 170 suítes muito, muito, muito gostosas de se viver vem escolher a sua antes que as vagas acabem Condomínio, IPTU isso não existe é um preço fixo, né? É um preço fixo aqui você esquece todas as suas dores de cabeça você não tem que pensar em supermercado fazer compras pagar funcionário ver IPTU acompanhante acompanhante nada o teu quarto aparece sempre magicamente arrumado as lâmpadas trocadas tudo impecavelmente é pronto, né? as refeições servidas à hora e um monte de gente pra te prestar serviço a hora que você requisitar então você está num hotel você vem viver num hotel só que lotado de amigos com muitas coisas pra fazer durante o dia esse é o nosso convite venha ser feliz no Mandala e agora uma novidade de vez em quando gravação do programa Gente Carioca pode assistir aqui por que não? vamos fazer um auditório com esse pessoal todo num horário cedo assim à tarde, né? vão conhecer muitos artistas passaram vários artistas hoje aqui isso é muito importante pedir ao toco tirar foto com os artistas isso é bom com certeza mais um adendo com certeza e esses artistas com certeza povoaram e povoam a mente dos 60 a mais ainda mais do que os mais novos então é muito importante eles virem aqui pra trocar essas experiências pra rever porque rememorar aquilo que foi bom faz bem pra cabeça da gente vamos ter pensamentos positivos o Mandala é o lugar certo pra isso endereço, telefone? Francisco Otaviano 38 no Copacabana Praia Hotel e o telefone é o 99584 3190 muito obrigado a ideia acho que é originalíssima aqui no Rio de Janeiro talvez única bem no centro de Copacabana lugar aprazível bem policiado tem onde parar o carro aqui perto tudo a favor Fernando Rest diretamente do Copacabana Praia Hotel para o Gente Carioca Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E aí E aí E aí E aí